...a retaguarda do Guarani. Desvio foi de Renato procurando a capitão. Escurinho, lutando muito. Boa bola de Escurinho, levou muita força. Gomes, Neneca. Faltam 10 para terminar o primeiro tempo em Campinas. Permanece. Zero Guarani, zero Palmeiras. Cada vez fica mais difícil para o Palmeiras, que precisa de dois gols de vantagem. Beto Fuscão, Careca. Bom domínio, a chance do Guarani vai sair no gol. Gilmar, ainda Careca, pé direito. Gol do Guarani, Careca! Abre o caminho para a conquista do título inédito em Campinas de campeão brasileiro. Careca, numa jogada de Bozó. E depois com aproveitamento consciente, calmo, chutando rasante no canto direito. Um Guarani, Careca, zero Palmeiras, 36 Noronha. Na segunda vez em que o Beto Fuscão tentou enfeitar. O Beto Fuscão tentou enfeitar. O Beto Fuscão tentou enfeitar. Obrigado.